Fala, mano! Beleza, velho? Aqui, hoje nós temos mais um vídeo de Frivers, de Forgaleu Grátis. E hoje, mano, a gente tá jogando um CSzinho, tá ligado? Eu peguei G18 por quê, mano? Porque eu não gosto da M500, tá ligado? Nós é mobile falido, sem sense. Aí, ó, já chega o satão da peitão? Hum, então cê... Então cê é socudo, então. Então cê é socudo, então. Caralho, o bicho tá me acertando umas balas mentirosas, hein? Morri, sabia! Meu Deus! Não sabia que tinha outra aqui de G18, velho? Meu, boa! Jogou demais, cachorro! Tô uma tetão, amigo. Ai, ai. Ai, ai. e aí e aí e aí oi é mentiroso demais olha de onde o cara aperta o soco viado olha distância é muito mentiroso olha o retardado aí filha da puta filha da puta ai agora a gente pega a arma de verdade tá ligado ou não pegar deserto Ah mano eu esqueci de cobrar perto do G eu vou tentar mas é isso aí mano tentar ganhar o excesso aqui para aumentar as estrelas né que isso porque nós estamos com 36 mas meu time tá meio falido mano você é essa ali mano eu sempre escondo atrás que tem laranjinha ali tá ligado então sempre eu desconfio que alguém vai estar lá também mas pelo jeito hoje não tem ninguém lá não se tivesse também que doidão já tava morto E aí 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 é a própria . . . . . . . salveu viado ai mano, esse cara tem que aprender viado, comigo não se troca com uma pistola sozinha é fácil mano, na arma de verdade, não troca é isso ai fios deixa eu ver, todo mundo pegou a arma de rugi já, não ia ouvir não para isso ta ligado ai não troca, aqui nós é mobile mas não dá caça só isso é isso, é isso que nós é barato vem aqui mano, se nós pegamos um desprevenido aqui, sempre vem um negro de bocão aqui será que hoje vai vir? vou colocar o paradão uma sessão de qualidade tem um jingombel aqui ta ligado? achei ai mano, não troca quer dar soquinho, dá soquinho na sua mãe aqui em mim não vai mais não vai mais aqui nós jogamos demais que isso mano eu comprei outro coletrei to tão aqui doidão, bom que alguém pegou faz um uso legal mas é isso ai mano, ta vendo se é esse mano, não tem como os cara não troca comigo ai 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 vamos tentar agora mano ai mano, você ta pegando eu sei que sou ruim em tudo mas eu sempre uso essas estratégias ai viu, ratão 90 naquilo tu não serve ativo 6x7 antes de trocar e aí é pai quem mano cara me deixou um tiro né mas nós deu só tetão mano que nós só falei mano eu preocupo em fazer kill tá ligado quando dá para dar uma capa não quando dá para dar capa nós dá calma mano que onda para trocar bala e fazer kill mano eu tô nem aí eu largo o máximo mesmo não falei meu pai com a pita então é aí o bairro família é tão bom nem pensou para onde ter 40 para perto então que vieram os bairros doidão bagaçar os caras pé nove oito que o poder tomar dois que eu fiz agora os caras pegar duas vetas aí mano eu tô sentindo na hora da pia todo mundo pensa não consigo cabeça já é uma 30 para trás caramba esse bicho quer chegar em criminosa eu vou fingir que não viram tem isso ali ó um tiro um tiro mano aqui ó vem cá ô mago eu queimava ó tá me finalizando um tiro aqui atrás do outro lado eu não vou já de cá por cento e vinte e três neles vai cuidar mãe cuidar que tá doceiro cuidar que tá doceiro eu dei um capa nele nem rilou não ele ó só atirar no botão boa cachorra aí sim viu mano joga demais mano a belei viado se eu derrubei ele ia fazer as 10 que eu falei tá ligado tomara que meu time perde quando jogou outro round aí mano os caras na pistolinha é leão mano na hora da arma mesmo os cara não troca mesmo não troca comigo não troca esse aí trocou por causa duas vecto né mano vocês estão ligados as vecto é meio embaçado de trocar e se esse mapa tivesse uma granadinha aqui e matava top mano toma like aí e aí mano esse é o vídeo de hoje mano a partir de antes é essa gente vai jogar você é mano eu sou bravo mais festa moral MPP na alta e mano é nós cachorrão valeu deixa o like e compartilha mano quem quiser jogar comigo aí fala aí condição nós joga gravar pelo discórdia ligado fui